E aí pessoal, estamos aqui no Rio Mar para inauguração do bar de higieno que é o maior do mundo. Eu estou super ansiosa, vou sentir esse friozinho de menos 15 graus nesse calor de fortaleza e vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom pessoal, eu já cheguei aqui. O espaço ao todo tem 320m², então eu vou mostrar um pouquinho para vocês antes de entrar e como é lá dentro. E aí 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 Pessoal, vai ficando por aqui o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham assistido um pouquinho do que eu vou ter assistido. E é isso. Foi maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí